Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora! Cheios do Espírito Santo, renascidos em Pentecostes, que alegria, que alegria, meu irmão, minha irmã, quero acolher você com muita alegria no coração, ainda respirando os ares de Pentecostes, não é verdade? Seja bem-vindo ao programa Com a Palavra, aqui nesta segunda-feira do Espírito Santo. Quero acolher você de todo o Brasil que nos acompanha, olha, são mais de 1.300 cidades pelo Brasil que a TV Evangelizar alcança. Graças a você, associado da obra Evangelizar, da TV Evangelizar, por isso eu quero aqui te acolher com o coração aberto e muito feliz, muito feliz porque o Espírito Santo, um dos frutos do Espírito Santo é a alegria. Então, nesta segunda-feira, por mais que, olha gente, aqui em Curitiba está um friozinho, começou o dia gelado, mas como a gente está ainda com a chama de Pentecostes acesa, a alegria do Espírito Santo, a gente começa aqui bem alegre, bem feliz. Eu quero também convidar você a ligar para nós, 041-3221-6060. Nós queremos receber aqui a tua oração, a tua intenção, o nome da tua família, inclusive, ó, nós vamos falar aqui, depois a gente quer falar o teu nome, a gente quer rezar por você e com você, como a gente sempre está falando aqui. Nesta segunda-feira do Espírito Santo, de forma especial, hoje a igreja celebra, Maria, mãe da igreja, eu quero aqui acolher, vai estar conosco nesta manhã, com muita alegria, quero acolher o Padre João Marcos. Padre, como é bom tê-lo conosco, viu? Padre, obrigado, obrigado por estarmos juntos, a você também que nos acompanha, nesta segunda-feira após Pentecostes, e eu estou aqui com, aqui no site do Vaticano News, porque que o Papa Francisco instituiu então, essa segunda-feira, foi o Papa Francisco que colocou Maria, mãe da igreja, pedindo para que nós celebrássemos hoje, diz assim, Memória de Maria, mãe da igreja, será celebrada todos os anos, na segunda-feira, depois de Pentecostes. Com o decreto publicado neste sábado, dia 3 de março, pela Congregação do Culto Divino e da Disciplina dos Sacramentos, o Papa Francisco determinou a inscrição da memória da bem-aventurada Virgem Maria, mãe da igreja, no calendário romano geral. E por que desta memória? Essa celebração ajudará a lembrar que a vida cristã, para crescer, deve ser ancorada no mistério da cruz, na oblação de Cristo, no convite eucarístico e na Virgem Oferente, mãe do Redentor e dos Redimidos. Maria que recebeu o anúncio do anjo e ela se coloca à disposição, faça-se em mim, segundo a sua palavra, mas ela até questionou, como acontecerá isso? O Espírito de Deus virá sobre ti e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. E aí Maria então, o Espírito Santo que trabalha na vida de Nossa Senhora, o Verbo Divino que é gestado, Maria que está lá antes do Pentecostes, está com a igreja que nasce, né? Atos capítulo 2, versículo 14, Maria que está intercedendo para que o Espírito Santo viesse sobre os apóstolos e sobre toda a igreja. E Maria depois, não é o evangelho de hoje, né? Onde o próprio Cristo diz, é Nossa Senhora, mãe eis aí o seu filho, filho eis aí a sua mãe. Para dizer que nós não somos órfãos, nós temos uma mãe. Então para darmos continuidade nesse tempo litúrgico que nós, tempo comum, Mas não é um comum por ser comum, é porque a partir de agora, cheios do Espírito Santo, Ontem nós tivemos o rito de apagar o sírio. É muito bonito o rito de apagar o sírio, porque em determinado momento diz assim, Agora este fogo será apagado para que ele esteja aceso em nossos corações. Sejamos nós a irradiar a presença do Cristo vivo e ressuscitado no mundo. É tempo de missão, não é, padre? Tempo de missão, tempo de graça. Agora é a nossa vez. Assumir o nosso compromisso cristão. Assumir o nosso compromisso. E como é bom saber que não estamos sós. Nossa mãe, Maria Santíssima, está conosco. Está com você, está com você aí na sua casa agora. Aonde quer que você esteja, se está acompanhando pelo YouTube, pelo Facebook, pela TV Evangelizar. Ou até mesmo pelo aplicativo. Olha, se você de repente está indo para o trabalho, baixa lá o aplicativo para você ouvir no teu carro. É isso. Cheios do Espírito Santo na presença da Imaculada Virgem Maria, nossa mãe. Vanessa, que alegria, não é? Nossa, Tiago. Salve Maria, sua bênção, padre. Deus abençoe. Uma alegria realmente estarmos unidos hoje. Nós costumamos dizer, né, que Pentecostes, cheios do Espírito Santo, mas sem a mãe ao nosso lado, né? Muitas vezes, quando a gente precisa de algo do nosso pai aqui da terra, às vezes a gente fica com medo, né? De chegar para o pai. Então, primeira coisa, o que a gente faz? A gente vai para a mãe, né? Vai pedir arrego para a mãe. E Nossa Senhora é mãe. É mãe da igreja, é nossa mãe. Tão cheios do Espírito Santo hoje. Que possamos pedir a intercessão da esposa. Da esposa do Espírito Santo. Aquela que intercede por cada um de nós. Aquela que está sempre ao nosso lado. Aquela que está sempre disposta a acolher os nossos pedidos e levar e entregar nas mãos do Seu Filho Jesus. Então, desde já, vamos lá, já orar. Pedir esse Espírito Santo de Deus. Através da intercessão de Nossa Senhora. Para que nós possamos continuar essa semana de bênçãos, né? O final de semana foi tão abençoado para todos nós aqui na TV e para você também que acompanhou. Foram realmente momentos, né? De muita graça, de fogo do Espírito Santo que caiu sobre nós. Que nós possamos reviver isso novamente. Reacender essa chama dentro de nós. Junto de Nossa Senhora. Assim como foi lá no cenáculo. Vamos cantar o Espírito Santo, clamando, pedindo que o Paráclito venha sobre nós. Venha nos encher desse fogo abrasador. Venha nos santificar. Venha, Espírito Santo de Deus, nesta semana que se inicia. Nos colocando, nos colocando na presença de Jesus e de Nossa Senhora. Para que possamos trilhar um verdadeiro caminho de santidade. Como Tiago já dizia, nós estamos em missão. E o tempo de hoje nos pede muito isso. Que possamos ser verdadeiros missionários de Jesus. Levando a palavra do Senhor. Uma vez que já recebemos o Espírito Santo. E tão cheios desse Espírito, possamos transparecer. Possamos levar o amor do Senhor Jesus a todos aqueles que precisam. Através e junto de Nossa Senhora, do exemplo de Nossa Senhora. A hora chegou, aqui é o lugar. O cenáculo de amor. Maria aqui está. Mãe da Divina Graça. Teu Esposo quer agir. Teu Esposo quer agir neste lugar. A hora chegou, aqui é o lugar. O cenáculo de amor. Maria aqui está. Mãe da Divina Graça. Mãe da Divina Graça. Teu Esposo quer agir neste lugar. Vem sobre nós, Espírito. Venha sobre nós. Fogo abrasador. Derrama a Tua unção. Batiza no Senhor. Batiza no Senhor. Ó Mãe de Pentecostes. Ó Mãe de Pentecostes. Intercede por nós. E com linguas de fogo. Batiza no Senhor. Sim. E a nossa Mãe. A nossa Mãe de Pentecostes. Mãe da Igreja. Mãe de Deus. Intercede por nós. Nesta segunda-feira do Espírito Santo. Aqui na TV Evangelizar. Você é bem-vindo de todo o Brasil. A rezar conosco. A clamar. Continue ligando. 041-3221-6060. Nós queremos rezar. A clamar para que esse Pentecostes seja perene. Para que esse Pentecostes continue a nos impulsionar. Nesta segunda-feira do Espírito Santo. Batiza no Senhor. Ó Mãe de Pentecostes. Ó Mãe de Pentecostes. Intercede por nós. E com linguas de fogo. Batiza no Senhor. Sabe, Padre. Vanessa. Nós tivemos a graça de estarmos aqui na Vigília. De Pentecostes. Que começou. Foram 20 horas. De Vigília. Começou com a Missa no Sábado. Às 11 horas da noite. Foi terminar com a Missa ontem. Que foi um momento maravilhoso. Um momento marcante para nós. E eu quero aproveitar. Você de casa. Que de repente não pôde acompanhar. Nós vamos colocar agora um VT para você. Nós vamos também durante o programa. Nós vamos reviver muito daquilo que nós vivemos na Vigília de Pentecostes. Para que a nossa semana. Ela seja ainda permeada pelos frutos desta Vigília. Então quero convidar você. Nós vamos colocar um VT da madrugada. Daquilo que aconteceu na madrugada de Pentecostes. Acompanhe conosco neste VT. Nós precisamos nesse momento. Fazer aquilo que Jesus está ensinando. Contar para Ele. Falar para Ele. Clamar o Espírito Santo. E deixar que Ele haja em nossa vida. O Espírito Santo não é mágico. Ele não transforma a nossa vida de uma hora para a outra. Como um passe de mágicas. Não. O Espírito Santo de Deus sustenta a nossa vida. Essa força de Deus. Mas nós devemos procurar. Primeiramente. Conhecer a fundo. Quem é Jesus Cristo na nossa vida. Não existe outro caminho, outra forma de conhecer a Cristo. A sua missão. E os ensinamentos. E as nuances do Espírito. Se nós não nos aprofundarmos na palavra de Deus. Sobre nós. Fogo abraçador. Fogo abraçador. Derrama Senhor. Derrama a tua unção. Batiza no Senhor. Batiza no Senhor. Deus nos deu. Esses dons. E os dons nos levam a Ele. Nós não teríamos capacidade humana para chegar até Ele. Para o Espírito Santo. Sobre nós. É o bispo que tem que convencer você. Não é o pregador. É o Espírito Santo que precisa nos convencer. De que a nossa vida só tem sentido em Deus. E aqui não estou falando de sair da realidade. Estar fora do mundo, da realidade. Não. Mas é assumir quem nós somos. O coração de Deus. Assumir e deixar com que o Espírito vá transformando a nossa humanidade. Vá transformando o nosso temperamento. É isso a tarefa do Espírito Santo. Como santificador. Ele separa. Aqueles que não querem viver uma vida qualquer. Mas para viverem uma vida nova no Espírito Santo. E o que é a vida nova no Espírito Santo? É a vida de Jesus. Onde os carismas de Jesus serão dados a nós. Onde a pregação de Jesus estará em nossa boca. Onde a verdade do Evangelho se tornará a nossa vida. O coração bate forte. O coração bate forte. Por ter essa oportunidade de reviver tudo isso. E olha. Se você ainda não é inscrito no canal do Youtube da TV Evangelizar. Faça isso agora. Entra lá. Se inscreve no canal. Porque ali você pode reviver. Experimentar esta graça que foi a vigília. E daqui a pouquinho. No próximo bloco. A gente ainda vai mostrar um pouquinho mais para você. De tudo o que a gente viveu. E vai continuar vivendo. Porque hoje é segunda-feira do Espírito Santo. É dia de nós colocarmos a nossa vida à disposição. É dia de como nós falávamos, não é padre? Aceitar esse chamado. E entender que agora é conosco. Não é Vanessa? Isso mesmo. Agora é com a gente. Então toma posse desta missão que nós temos de evangelizar. E você pode evangelizar conosco. Ligue 041-321-6060. E torne-se um associado da TV Evangelizar. Assim você evangeliza conosco. Juntos evangelizamos mais. Meu irmão, minha irmã. Você que está acompanhando conosco. Nós vamos sair para um breve intervalo. Mas nós voltamos já já. Estamos de volta. Programa com a Palavra. E você está acompanhando aí, ó. Eu quero dar as boas-vindas. É acolher todo o povo de Patos de Minas. Minas Gerais. Uai. Ô povo abençoado, não é? Povo que acompanha a TV Evangelizar aí pelo canal 51.1. Patos de Minas, olha só. Completa hoje 129 anos. Então um abraço a todos os de Patos de Minas e do Estado de Minas Gerais. Todo o povo mineiro tão abençoado. Viu? Quero aproveitar aqui também para mandar um abraço para Dom Cláudio. Sim, é bispo da Diocese de Patos de Minas. Dom Cláudio. Ele tem como lema episcopal. Permanecei no meu amor. É isso. Que assim como Dom Cláudio, nós possamos permanecer no amor. Permanecer com este fogo de Pentecostes. Nesse dia tão especial. Então seja bem-vindo, viu? Você mineiro de Patos de Minas. É uma alegria tê-los conosco. Vanessa, eu tô sentindo assim que a gente precisa que o Felipe pega ali o violão, ó. Pra animar o Felipe, o Fernando. O Fernando, a gente tava brincando aqui que ia chamar de Felipe. Chamei mesmo. Que o Fernando possa tocar, né, padre? Porque a música não ajuda a gente a animar? A música, sim. A rezar, abrir o coração. Preparar o coração para a Palavra de Deus. Vamos meditar logo mais. Amém. Quem é esta que avança? Quem é essa, né? Que nessa segunda-feira, que o Espírito Santo possa trazer alegria, possa trazer paz ao seu coração. Mas que também possa trazer um ímpeto de estar em ordem de batalha, lutando pelas coisas do Senhor. Lutando pelos seus sonhos, pelos seus pedidos. Como o Tiago já dizia, ligue pra nós, encaminhe os seus pedidos. Que realmente possamos montar um verdadeiro exército aonde Nossa Senhora que comanda. E vamos cantar aqui, quem é essa que avança? Quem é essa que avança? Como a aurora Temível como um exército em ordem de batalha Brilhante como o sol e como a lua Mostrando, mostrando, mostrando os caminhos aos filhos seus Minha alma glorifica o Senhor Meu espírito resulta Em Deus, meu salvador Em Deus, meu salvador Em Deus, meu salvador Quem é essa que avança como a aurora? Temível como um exército em ordem de batalha Brilhante como o sol e como a lua Mostrando, meu salvador Mostrando o caminho aos filhos seus Minha alma glorifica o Senhor Meu espírito resulta Em Deus, meu salvador É nesta alegria A nossa alma exita de alegria Exulta de alegria Padre Marcos Como é bom reconhecer Que Deus faz maravilhas na nossa vida Não é verdade? Assim como fez na vida de Nossa Senhora Na vida de Nossa Senhora O Senhor faz maravilha em nossa vida Nós estávamos falando no primeiro bloco Da vigília de Pentecostes Quantas graças, quantas bênçãos Quantas pessoas participando também À medida que nós Eu fiz a pregação da manhã Mas também fui acompanhando depois As intenções do povo de Deus Quantas graças, quantas transformações Aconteceram no dia de ontem Quantas famílias transformadas Jovens, pessoas que já estavam desanimadas Que recuperaram as forças Receberam ali uma nova unção Do Espírito Santo de Deus Para continuar a missão evangelizadora Até aproveitando Padre Que o Senhor tocou nesse assunto Quero convidar você a acompanhar Nós vamos colocar na tela Inclusive Um pouquinho do que aconteceu ontem Para que a gente possa reviver Então acompanhe conosco Olha, o que aconteceu ontem No domingo Da vigília de Pentecostes Aqui da TV Evangelizar Acompanhe conosco Hoje É o dia Agora é o momento Que nesta bênção O Espírito Santo Seja novamente Derramado No coração de cada um de nós Espírito, Espírito Pede com força Pede com fé E desce como o povo Pede como alguém que acredita O Espírito de Deus Vem como em Pentecostes E enche-me de novo E enche-me de novo A primeira imagem de igreja Que temos dentro de nós É aquela de Pentecostes Os apóstolos e a Virgem Maria Reunidos e sobre eles Vem o Espírito Santo É confortante ouvir Todos ficaram cheios Do Espírito Santo Trata-se da promessa Que é perene E se estende Até chegar a todos nós Por meio de Pentecostes Celebramos O aniversário da igreja E eu diria ainda Algo muito interessante Para você É o aniversário da igreja Mas é o aniversário Da morada do Espírito Santo Mas Padre Aonde mora O Espírito Santo Qual é o endereço Padre passa para nós O endereço Do Espírito Santo Que nós queremos ir lá Visitá-lo Pois bem meu irmão O Espírito Santo Habita Mora No corpo Nosso Você que está em casa agora O Espírito Santo O Espírito Santo Quer renovar o teu dom De orar em línguas Quer renovar o dom de ciência O dom de profecia Solte tua voz agora e libera Esta unção que está dentro de você Escondida Oh laria O Espírito Santo Vem 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 Espírito Santo Vem 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 Espírito Santo Vem Vem Meu Jesus Perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas santas chagas Cantemos Se o teu sangue curar Toda ferida em mim Livre serei Ó Senhor Pra te seguir Hoje é Pentecostes Peça Pentecostes na sua vida Dessa infusão do Espírito Santo Na tua vida Ó vento impetuoso Vem neste lugar Fortalece o que é fraco Com teu poder Vai cantando, vai cantando Deixa o fogo do céu descer na tua vida Que tem Espírito Santo Vem Vem Vento impetuoso Vem 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 Transforma Limpe Cura Livra-nos De tudo O mal Que pode estar Permeado Ou permeando Esse coração Nas minhas mãos eu quero levantar, e em louvor te adorar, Espírito Santo repousa. Espírito Santo repousa, Espírito Santo repousa. Espírito Santo repousa, sobre nós Senhor. Sobre nós, sobre todos nós, Espírito Santo repousa. Muitos foram os frutos, as graças alcançadas, nessa vigília de Pentecostes. A gente acompanha aqui os comentários de vocês, nas redes sociais, a gente pode experimentar. Tamanha foi a graça que foi dispensada a todos nós, neste final de semana, e que a gente continua vivendo. Aqui na segunda-feira do Espírito Santo, da TV Evangelizar, é graça, sobre graça. Eu quero, neste momento, pedir para que o Fernando, a Vanessa, nós vamos ouvir a Palavra, e a Palavra tem esse poder, né? De transformar, é a presença real, também, de Jesus na Palavra. É o verbo encarnado, né? É o verbo encarnado. Pela graça do Espírito, essa Palavra se atualiza hoje, na nossa vida. E que ela gere frutos em nós, né? Vanessa, Fernando, vamos cantar uma música para preparar o nosso coração para receber a Palavra. Amém. Que realmente a nossa alma, o nosso coração, se abra para acolhermos a Palavra do Senhor. Aleluia, aleluia, a minha alma. Aleluia, 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 Cristo é meu Rei. A Palavra de Deus que está em João, capítulo 19, a partir do versículo 25, João 19, 25. Pegue a Palavra aí na sua casa, onde está o seu trabalho. Nós precisamos ter o costume de meditar mais a Palavra de Deus. A Palavra de Deus deve ser o nosso itinerário espiritual, nosso guia espiritual de todos os dias meditarmos um trecho da Palavra. Ou o Evangelho do dia, um salmo, ou no estudo, na leitura orante da Palavra de Deus. Deixar com que esta Palavra vá nos transformando, vá nos renovando. Porque a Palavra de Deus, irmãos e irmãs, tem poder sobre a nossa vida, tem poder para nos transformar, para nos renovar, para fazer nova todas as coisas. Que a força desta Palavra, hoje, possa renovar o seu coração. Que a força desta Palavra possa renovar a sua vida. Estamos na segunda-feira, após Pentecostes, junto com Maria, seguimos em frente, cheios do Espírito Santo de Deus. Junto com Nossa Senhora, nós seguimos firmes, com esperança, cheios da graça de Deus. E que esta Palavra, já ao ser proclamada, vou proclamar só a primeira parte do Evangelho de hoje. Eu vou ler aqui, proclamado 25 ao 27, que diz assim. Junto à cruz de Jesus, estavam de pé sua mãe e a irmã de sua mãe, Maria de Cleófas e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe, e ao lado dela o discípulo a quem amava, disse à mãe, Mulher, eis o teu filho. Depois disse ao discípulo, eis tua mãe. A partir daquela hora, o discípulo a acolheu em sua casa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Olha que beleza esta Palavra. Até mesmo para alguns que não aceitam Nossa Senhora. Até entende que Nossa Senhora foi a mãe de Jesus, mas não aceito Nossa Senhora como a escolhida de Deus, a Virgem Maria, a Imaculada. Aquela que gerou Jesus por obra do Espírito Santo de Deus. Esta Palavra vem afirmar o que Jesus fez. Dando Nossa Senhora, na pessoa de João, a cada um de nós, a humanidade. Você tem uma mãe. Eu tenho uma mãe, nós temos uma mãe. A Virgem Mãe de Deus foi dada a cada um de nós. Filho, eis aí a tua mãe. Mulher, eis aí o teu filho, dizendo para João. Olhem para Nossa Senhora. Vocês têm uma mãe. Uma mãe que cuida de vós. Uma mãe que intercedeu no cenáculo para que o Espírito viesse sobre os apóstolos e junto àquele grupo de pessoas que ali estavam. Nós temos uma mãe. Mulher, eis aí o teu filho. Filho, pois disse ao discípulo, eis tua mãe. A partir daquela hora, o discípulo a acolheu em sua casa. Filho, eis a tua mãe. A mãe que está sempre conosco. A mãe que nos ajuda em todos os momentos. Uma dada interessante nesta palavra, é que começa o versículo 25, dizendo assim. Junto à cruz de Jesus, estavam de pé sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria de Cleófas e Maria Madalena. Não estava, Maria não estava prostrada. Maria não estava aos pés da cruz. Veja, Maria que foi escolhida por Deus, para gerar o Salvador da humanidade. Então, Deus não foi a igreja que escolheu Nossa Senhora, por exemplo. Não foram pessoas humanas que escolheram a Virgem Maria para gerar o Salvador da humanidade. Foi o próprio Deus, que enviou o anjo Gabriel para dizer, és a escolhida. Foi escolhida para gerar Jesus, o Salvador da humanidade. Mas como acontecerá isso? Disse Nossa Senhora ao anjo. E aí o anjo responde. O Espírito de Deus virá sobre ti. E o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. O Espírito de Deus virá sobre ti. E encerrando esta primeira, esta passagem, lá de Lucas capítulo 1, a partir do versículo 26. Maria diz assim, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a sua palavra, segundo a sua vontade. Não faça mais, não faça-se agora na minha vida, não faça a minha vontade. Mas por cobra do Espírito Santo, na graça de Deus, na unção de Deus, faça-se em mim segundo a tua vontade. Maria tinha seus planos, seus projetos. Mas uma vez que o Espírito começou a agir na vida de Nossa Senhora, o Espírito Santo de Deus toma conta da Virgem Maria. Ela então dá uma resposta para Deus. E aí o verbo começa a ser gestado, ela vai visitar Isabel. Olha que bonito a história de Nossa Senhora. Por isso que ela é considerada a primeira discípula missionária de Nosso Senhor Jesus Cristo. Documento Aparecida fala isso. Por quê? Porque ela começa, então ela vai, o verbo já está sendo gestado no seu ventre, ela vai visitar Isabel. O exemplo de serviço. Caminhou vários quilômetros, foi apressadamente, como diz a palavra, e quando ela chega lá, saúda Isabel. O que que acontece? O menino, o menino João Batista, estremece-se no ventre de Isabel. Por quê? Porque ali onde está Nossa Senhora, o verbo encarnado, onde está Maria e Jesus, a graça de Deus acontece. A cura acontece, a libertação acontece, a cura interior acontece. Então, Nossa Senhora vai visitar Isabel. Depois o menino nasce, Nossa Senhora acompanha a vida, Nossa Senhora acompanha o menino, nos seus primeiros passos, no seu dia a dia. A vida escondida, podemos dizer assim, de Jesus. Depois a vida pública de Jesus, quando Ele começa a pregar, quando Ele começa a anunciar a palavra, até a sua morte. E Maria acompanha todos esses passos. Para isso que Maria é exemplo de mulher, exemplo de serva, exemplo de fidelidade, mulher de fé. Exemplo de missionária, porque acompanhou o menino até os últimos momentos. E acompanhou a igreja também. E aí Maria está lá na cruz. Poderia estar reclamando, porque muitas vezes as pessoas estão em Deus e buscam a Deus, para não sofrer. E é o contrário. Nós buscamos a Deus para que o Senhor nos sustente no sofrimento. Nós pedimos o Espírito Santo de Deus, neste final de semana, neste Pentecostes. Para que o Espírito seja essa força transformadora em nossa vida, em nosso coração. E assim prossegamos. Levemos a palavra de Deus, continuemos evangelizando. Até porque tem um documento da igreja, chamado Redentor Ismício. No terceiro capítulo diz assim, que o Espírito Santo, Ele é o protagonista da missão. É o Espírito que vai à frente. É o Espírito que vai abrindo os corações. É o Espírito que vai preparando os corações. E Nossa Senhora é um exemplo para nós, nesse sentido, que mesmo diante da cruz, do sofrimento, vendo o Seu Filho ali, ser crucificado. Vendo o Seu Filho morto, diante da cruz, a Virgem Maria estava de pé. A Virgem Maria de Deus que estava em pé, diante do seu sofrimento, irmão. Diante do seu sofrimento, irmão. Você que é mãe, sofre talvez com tantas realidades, talvez até mesmo da sua família, do seu filho. O convite de Nossa Senhora para cada um de nós hoje é permaneça em pé. Porque, como eu disse, nós não rezamos para não sofrer. Porque sofrer faz parte da realidade humana, não é verdade? Faz parte desde o nascimento. A criança, quando ela nasce, o nascer é sofrimento. É doloroso, não é, Padre? Tanto é que chora, né? O próprio crescimento, tem até a dor do crescimento, né? A dor do crescimento. Os dentes que nascem. Sim. Nasceu o dente. Sofrimento, né? Eu sei que são pais, tem filhos? Sim, sim. Então tem filhos, são pais, tem filhos, sabe, né? Que começam a nascer os dentes, começam ali. Começam a chorar e febre e tudo mais. Os primeiros passos da criança, né? Sim, cai, machuca. Olha que interessante como a vida é sábia. Os primeiros passos, a criança cai, levanta, se machuca. Mas é já a vida falando a cada um de nós. Nós vamos passar por isso na nossa caminhada. Eu vivia isso, Padre. Nós vamos cair, vamos levantar, vamos... Ele não queria que tirasse a rodinha da bicicleta. Não queria. Sim. Mas eu falei, filho, mas se a gente não tirar a rodinha... Você não vai aprender. Você não vai aprender. Mas pai, eu vou cair. Mas você vai cair. Sim. Mas é na queda que você vai aprender. Vai aprender. E sabe, Padre, que até pensando nisso que o Senhor estava pregando para nós aqui. O sim de Maria. Então na nossa vida é preciso ter decisão. Com certeza. É o nosso sim que vai abrir as portas da graça, do crescimento, né? Na nossa vida. O sim tem o poder de transformar. Assim como também, às vezes, a nossa negativa tem o poder de nos deixar parados. Não é verdade? E aqui na TV Evangelizar, Padre Vanessa, todos os anos, a TV Evangelizar, ela promove a campanha das Santas Chagas. A gente insiste na campanha das Santas Chagas, sempre está falando. E às vezes você pode pensar assim, nossa, mas está pedindo de novo. Meus irmãos, a campanha das Santas Chagas é o sim da TV Evangelizar. Com certeza. Para a evangelização, Padre. Para alcançar mais corações. Para que esta palavra de hoje seja gestado e gerado na vida das pessoas. Gerado na vida das pessoas, exatamente. Porque o bonito de falar de Nossa Senhora é que, quando nós falamos de Nossa Senhora, Nossa Senhora gerou o Salvador da Humanidade. Sim. A igreja gera em nós, através dos sacramentos, gera o Cristo em nós. E nós, enquanto filhos da igreja, somos chamados a gerar Cristo na vida das pessoas. Então, uma obra de Deus também, como a obra Evangelizar, ela tem gerado muitas vidas. Tem gerado Cristo na vida de outras pessoas. Pessoas que, talvez, até são católicos. Muitos são católicos, né? A maioria somos católicos no nosso país. Mas ainda não despertaram para essa fé, essa fé como Nossa Senhora. Para a coragem do sim. A coragem do sim. Então, eu quero até convidar você que está em casa acompanhando agora. Dê o teu sim para esta obra. Evangelize conosco. Tem o QR Code aqui do lado da tela, onde você pode fazer a sua doação extra. E digo mais, você que é associado da obra Evangelizar, se não é ainda, dá tempo, ligue para nós e torne um associado. Sendo um associado, fazendo a sua doação extra, você vai receber na sua casa este mimo que a Vanessa vai mostrar para você. Uma estampa lindíssima de Jesus das Santas Chagas, que o Padre Reginaldo Manzotti vai dar uma benção toda especial no dia de Nossa Senhora do Carmo. E na festa das Santas Chagas, um momento de intronização desta estampa na sua casa. Então, você não pode perder esta graça. Nos ajude, dando o teu sim hoje, para a campanha das Santas Chagas, nessa segunda etapa, onde nós contemplamos a chaga da mão esquerda de Nosso Senhor Jesus. E a virtude da mansidão. Gente, que tempo maravilhoso que nós estamos vivendo. Nós vamos sair para um breve intervalo, mas nós voltamos já já. Lágrimas de sangue Lágrimas de sangue nos teus olhos, estigma e martírio da alma. Mãezinha, minha vida, para a igreja quero consumir. Quero estar ao teu lado na cruz, sofrendo as dores de Jesus. E dizer que na loucura da cruz vou seguir. E essa música é uma verdadeira oração. Como o Padre já nos colocava e quando eu realmente refletia sobre essa palavra, um dos pontos que realmente mais me chamou a atenção foi bem aquilo que o Senhor comentou. O estar de pé. Eu como mãe, posso dizer, será que eu conseguiria estar de pé? Diante da cruz. Diante da cruz. Vendo o meu filho pregado numa cruz. Mas a palavra, né? Como a nossa igreja é riquíssima, né? Porque após o Espírito Santo. Porque é somente com Ele. Que com certeza a Nossa Senhora conseguiu permanecer de pé. Diante da cruz. Então que nós possamos hoje, cheios do Espírito Santo de Deus, estar diante de nossas cruzes de pé. Aproveitando, ontem eu celebrava, depois que eu fiz a pregação aqui, seis da manhã, eu fui celebrar na comunidade de Betânia. Que trabalha com irmãos e irmãs, dependentes químicos. E eu falava para os jovens, depois vieram até testemunhar, desta força que existe dentro do ser humano. É lógico, você vai um pouco para a linha da psicologia, da logoterapia, que eu faço hoje uma pós-graduação em logoterapia. A gente pode falar de várias forças que o ser humano tem. Mas para nós, cristãos, católicos, marcados com o Espírito Santo, esta força chama-se Graça de Deus, Espírito Santo de Deus. Carismas, dons e frutos do Espírito Santo de Deus. E esta força existe em cada um de nós. E às vezes nós ainda não descobrimos essa força de superar uma dor, superar uma dificuldade, superar um sofrimento. Diante daquilo que nós estamos vivendo agora, neste tempo. Conseguir perseverar, né? Perseverar. Então existe dentro de nós essa Graça de Deus para ir além. Além da Graça do Espírito Santo, nós temos a Graça de sermos católicos e temos a vida dos santos como exemplos para nós. E agora, sábado, que passou, foi dia de Santa Rita. E a Santa de Devoção. Santa de Devoção. Não é, padre? Esta mulher forte que, diante dos sofrimentos da vida, não desistiu. Eu quero convidar você que está em casa, você que porventura não conseguiu acompanhar a programação de sábado. Acompanhe esse VT de Santa Rita. Sentimos muita vontade de invocarmos Santa Rita porque ela tem uma força diante de Deus, porque ela acreditou no Senhor, deu a sua vida por Ele. Eu tenho certeza que vocês que aqui estão, quem nos acompanha pela TV Evangelizar, de tantas partes desse Brasil, tem tantas e tantas intenções. Vamos colocar todas elas nas mãos de Santa Rita. Em terceira por nós, em terceira por nós, em terceira por nós, em terceira por nós, Santa Rita de Cássia. Em orgulho, aplauda com alegria. Cante com o alvo e Daniel, rosas perfumadas. Cante com alegria. Eu vou falar assim, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Sob o olhar de Santa Rita de Cássia. Sob o olhar de Santa Rita de Cássia. Essa que é a Santa das causas impossíveis. Essa que é a Santa das causas impossíveis. Eu te peço agora. Eu te peço agora. Este milagre. Este milagre. Essa graça. Esta graça. Tão necessária na minha vida. Rosas perfumadas nas mãos de Deus. Rosas milagrosas em minhas mãos. Santa Rita de Cássia. Santa das causas impossíveis. Pois como diz lá em São Lucas. No texto da anunciação. Pois para Deus. Nada é impossível. Nada é impossível. É nessa esperança meu irmão, minha irmã. É nesta certeza. De que. Com o Espírito Santo. Com a Virgem Maria. Com a Santa Igreja. Com a vida dos santos. Ou seja. Quantas e quantas ferramentas nós temos. Para continuarmos de pé. Diante das cruzes da nossa vida. Das dificuldades da nossa vida. Padre. Tem algumas pessoas. Eu quero dizer o nome aqui. Pessoas que ligam para nós. A gente aqui no call center. Recebe muitas orações. E não pense que a gente não reza. A gente reza assim. Ó. Maria da Conceição Farias. André Luiz. Nicolas Henrique. José Lima dos Santos. Família Matida. Gente. São milhares de nomes que a gente vai recebendo. Milhares de ligação. Então continue ligando. Nós queremos rezar durante toda esta segunda-feira do Espírito Santo. Gente. O programa passa rápido. Não passa? Muito rápido. Nossa. Por nós. Olha a vontade era ficar aqui. Você ter. Padre. Nós. Além de tudo que nós já falamos aqui. Ainda temos a graça da bênção. Vamos receber a bênção. Eu quero louvar e agradecer a Deus pela vida do Senhor, pelo seu sacerdócio. E na pessoa do Senhor hoje aqui, agradecer a Deus por todos os sacerdotes, né? Pela nossa igreja. E pedir que o Senhor possa dar essa bênção toda especial para nós nesse dia. Então vamos ficar de pé para receber a bênção. Eu tinha anotado aqui uma frase também, depois encerro com essa pequena oração de Nossa Senhora. Diz assim, ó. O Espírito que dá a vida, renova por dentro homens e mulheres e os chama para um novo tempo. Não dá para continuar mais o mesmo. Não dá para continuar mais o mesmo. E essa pequena oração de Nossa Senhora diz assim. Bendita és tu, Maria, templo do Espírito Santo. Morada do Filho de Deus encarnado. Discípulo e mãe ungida pelo Senhor Jesus. Amém. Segura para mim aqui, por favor. Vamos pedir a bênção de Deus. Que essa bênção se estenda a todas as intenções. Todos os pedidos. Aqueles pedidos que estão agora sendo colocados no Facebook. TV Evangelizar Oficial. Também o canal no Youtube. Quantas intenções, quantos pedidos. Quantos milagres. Também quantos testemunhos, graças a Deus. Você que está ligando também. Deixando o seu pedido de oração. 4132216060. Você que é associado. Que essa bênção se estenda a você. Você que talvez esteja meio desanimado no dia de hoje. Começou a segunda-feira, pós Pentecostes. Mas eu ainda não senti essa força de Deus. Essa força do alto. Que essa bênção também chegue até você. Que você possa retomar a sua vida. Possa retomar a sua caminhada. Na força de Deus. E na intercessão da Virgem Maria. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão da Virgem de Pentecostes. Desça sobre vós e permaneça. A bênção do Deus Todo-Poderoso. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Gente, que coisa maravilhosa poder experimentar. Dessa graça do Espírito Santo. Da palavra de Deus. E eu quero convidar você que está em casa. Olha, daqui a pouquinho você vai ficar com o programa Experiência de Deus. Com o Padre Reginaldo Manzotti. Vai poder acompanhar lindos testemunhos. O aconselhamento do Padre sempre tão certeiro. Que nos ajuda. Que nos ensina a ir vivendo cada vez mais a nossa fé. Também hoje, ó. Você não pode perder. Às 11h45. Divina Receita. Ó, já dá até fome. Esse programa está uma bênção. Você não pode perder Divina Receita. Meu... Fernando. Eu queria te pedir para que a gente pudesse agora. Nesse finalzinho. Cantar. A Mãe de Pentecostes. Vamos pedir para que esse Espírito Santo venha sobre nós. Vamos, Vanessa. A hora chegou. Aqui é o lugar. No cenáculo de amor. Maria aqui está. Mãe da Divina Graça. Seu Esposo quer agir. Seu Esposo quer agir. Neste lugar. Vem sobre nós, Espírito Santo. Venha sobre nós. Fogo abraço. Mãe da Divina Graça. Obrigado.